Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, hoje é sexta-feira, dia 14 de abril, estamos ainda na oitava da Páscoa, é preciso descobrir nos sinais dos tempos a vontade divina, fazemos tantos planos, criamos estruturas e inventamos métodos até para evangelizar, mas nada supera a presença do Espírito do Ressuscitado entre nós, que bonito né? Jesus ressuscitado, ele traz novas experiências, novas alegrias, novas luzes para nossa vida, que ele seja presente hoje no seu coração, na sua alma, aí onde você está. E vamos fazer juntos também nossa consagração à Nossa Senhora do Rocio, pedindo que ela, junto com o Ressuscitado, ilumine as nossas vidas. Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná, nós vos saudamos, refúgio dos necessitados, por vossas mãos intercessoras, a misericórdia de Deus jamais faltou. Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus na busca de vivermos a palavra de Deus. Transformai a nossa vida em um santuário de amor, onde Jesus seja o centro. Consagramos-nos a vós, cheios de confiança. Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo. Renunciamos a toda forma de egoísmo para vivermos e convivermos como irmãos. Mãe do Divino Orvalho, que cura e salva, com amor queremos propagar a vossa devoção. Nossa Senhora do Rocio, envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção. Mergulhados nos mistérios da encarnação, morte e ressurreição de Jesus, conduzi a nossa vida para o coração de Deus, na ação do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Agora a bênção da água e dos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção contra toda a doença. Concedei a Deus que, por vossa misericórdia, jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção e artigos religiosos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. teça sobre você, sobre a sua casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e fique com Deus.